Oi, eu sou o Enxu, desenvolvedor e pesquisador de jogos, e esse é o canal do Enxu Indio Estúdio. Um estúdio que primeiro é um laboratório e depois a gente vai pensar em fazer jogo. Nesse canal você vai encontrar vídeos conversando sobre fazer jogos, desde a pessoa que não sabe absolutamente nada do mercado, da indústria, dos métodos, das ferramentas, até vídeos discutindo como os jogos estão feitos e distribuídos hoje no nosso mundão. A ideia é estudar e aprender como fazer isso de uma forma mais democrática, inclusível e principalmente acessível para todo mundo. Então você vai perceber que a maioria das coisas que você vai encontrar aqui não vão de encontro com interesse e intenções da indústria de jogos. É bom ter você aqui com a gente, segue o canal e acompanhe nossos vídeos. Já tem muita coisa lançada aí, mas muita coisa está para vir agora no futuro próximo. Vamos juntos mudar o mundo através dos jogos.